Isso, tá ótimo. Ai, calma. Pronto? Pronto. Um, dois, três, vai. Oi, gente, tudo bem? Bom, gente, hoje eu vim aqui com o Diego, meu marido. É isso aí, meninas. E nós viemos gravar mais um vídeo pra vocês sobre o tema de loja, que vocês sempre ficam me perguntando como que eu criei minha loja online, como que funciona. Então, hoje nós viemos trazer... São cinco tópicos, né? Comportamento, mentalidade, os erros. É mais ou menos o que a gente já passou, o que a gente vem passando, o que a gente aprendeu com tudo isso. Eu acho que vai ser bem legal. É basicamente isso. Se vocês estiverem ouvindo um barulhinho assim, é porque a gente tá com o ventilador aqui na frente, porque tá muito calor, gente. Se não for assim, a gente não vai conseguir gravar, tá bom? Então, bora lá começar com os cinco tópicos, com os cinco dicas aí pra vocês. Espero que vocês gostem. Vamos começar? Vamos começar lá. Então, bora lá pro primeiro tópico. O primeiro tópico é... Vamos ver aqui... Mentalidade. Bom, acho que mentalidade é o principal, né? Acho que tudo começa na mentalidade. Acho que o mais importante que a gente tem mesmo é a mentalidade. Porque se você tem um dinheiro, mas você não tem uma mentalidade bacana, você vai perder seu dinheiro. E se você tem uma mentalidade bacana e você não tem um dinheiro, você vai arrumar uma forma de adquirir, conquistar aquele dinheiro e com a sua mentalidade aumentar aquele dinheiro. Entendeu? Aí, como que você constrói uma mentalidade? Ontem eu tava lendo um livro pela segunda vez. É Pai Rico, Pai Pobre. É um livro muito bom. E ele fala assim... Você se torna aquilo que você coloca dentro da sua mente. Então, gente. Basicamente é isso. A gente tem que nutrir o nosso cérebro com o quê? Com informação. Com boa informação. Eu sou um cara que, tipo... Já não assisto muito televisão. Porque eu acho que isso... Ele é culto, gente. Não, eu não sou nenhum intelectual. Eu não sei nem nada. Mas, assim. Eu acho que a gente tem que se preparar. O mínimo possível. Entendeu? E é isso. Basicamente você tem que ter referências. Você tem que ter referências boas. Você tem que buscar sempre, sei lá, ser melhor do que você. Mas não ficar só no... Só no falar, né? Você tem que fazer. Mas tudo começa aqui na mentalidade. Bom, gente. Agora vamos para o segundo tópico. É isso aí, galera. O segundo é... Não dê tanta importância para o que as pessoas falam. Cara, é basicamente isso. Se você ficar ligando... A gente ouve muito isso. Mas, às vezes, a gente faz pouco isso, né? Se você ficar ligando para o que os outros falam... Você está perdido, cara. Entendeu? Eu penso muito assim. Se você fizer... Ou se você não fizer... Vamos falar do mesmo jeito. Então, cara. Segue o seu coração. Outro critério que eu uso para... Para ouvir as pessoas é assim. Olhar para a vida daquela pessoa. Olhar para os resultados daquela pessoa. Se é uma pessoa que eu vejo que... Não, não construiu nada. Ou que teve a vida inteira reclamando. Você vai ver aqueles resultados. Ela vai vir com um monte de coisa negativa para você. Eu, particularmente... Ouço... Falar... Beleza. Muito obrigado. Mas, cara. Não dou importância nenhuma. Entendeu? E eu ouço realmente... As pessoas que eu vejo que... Elas têm resultado na vida delas. Na parte material. Na parte efetiva. No relacionamento dela. E que tem um... Sei lá. Um comportamento bacana. Que eu vejo que aquilo é verdadeiro. É isso aí, gente. Então, vamos agora para o terceiro tópico. É isso aí. Ó. Começar pequeno. Mas pensar grande. Gente. A gente... Basicamente. Começa da onde você está. Entendeu? Começa. Vai. Começa a fazer. Não... Não tem... Não queira começar quando você estiver... Ah. Só quando eu estiver super preparado. Porque isso não existe. Você vai se preparando... Você nunca vai estar 100% preparado. Essa é a verdade. Você vai se preparando ao longo do tempo. Entendeu? É. O negócio, ué. Começa pequeno. Ó. A gente começou, cara. Eu saí do trabalho. Ela também. A gente começou vendendo na rua. Na rua. Pegava as roupas. Colocava na mala lá. E saiu do mesmo, cara. E levava para as meninas. Com nossos amigos e tal. Ó. Acho que tem gente que olha e fala. Meu, você é louco. Você saiu do escritório. Ela também saiu lá do escritório de jornalismo dela. Assim. Assim. Você olhando ali. Parece que você está regredindo. Mas não, cara. Você vai aprender muito com isso. Hoje, o que a gente sabe. Pô. Você é louco. Foi. Foi. Esse foi o primeiro passo. A gente teve que começar. Então, deu o primeiro passo. Começa. Vai. E faz. É isso aí. E pensa grande. Faz pequeno. Mas pensa grande, cara. De novo. É uma mentalidade, cara. Pensa assim, ó. Independente do que você quer vender. Do negócio que você quer ter. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Eu tenho 100 reais para começar. Então, faz isso. Pega aqueles 100 reais. Investe no seu negócio. Veio o lucro. Trouxe o retorno. Investe mais. E aos poucos. Você vai ver que. Por mais que um monte de gente negativa. Está falando que você é louco. Que não vai dar certo. Se você tiver perseverança. Todos os tópicos que a gente já falou antes. Você vai seguir em frente. Quando você vai ver. Você vai estar num ponto assim. Que você vai lembrar dessa sua bagagem lá atrás. Você não vai nem acreditar. Isso é o que está acontecendo com a gente. A gente ainda não tem uma super loja. Nós não somos. Não, gente. A gente está ali ainda. Também na caminhada. Mas a gente olha. Quatro anos atrás. Quando a gente começou. E hoje. A gente vê o tanto de coisas que a gente já passou. E o quanto vale a pena. E é tipo assim. Tudo é no tempo de Deus. Tipo assim. Lógico. Tudo foi determinado por Deus. O tempo da gente começar e tudo. Mas é a sensação que a gente sempre tem. É tipo. Cara. Se nós soubesse que ia ser tão bom. Que ia ser tão maravilhoso. A gente ia começado muito antes. Mas é que tudo tem seu tempo. Mas praticamente é isso. Não tenha medo. E vai que. Mas com perseverança. Que uma hora vai dar certo. É isso. Né, gente. Uma hora você vai colher. Vai parecer que vai dar tudo errado. Vai parecer que não vai dar certo. Que você está dando um murro em ponta de faca. Mas no final vai dar certo. Aquela coisa, né. Faz o que você acredita. Cara, eu acho que a vida é uma mistura. É de. É inspiração e raciocínio. Instinto e raciocínio. Faz o que você acredita. E não tem nada melhor, gente. Do que você fazer uma coisa que você gosta. Que você está feliz. Porque acho que não tem. Sei lá. Eu, pelo menos, eu pensei assim. É muito ruim você viver uma vida. Que você trabalha com algo que você não. Porque trabalhar, gente. Você vai ter que trabalhar a vida inteira. Ainda mais agora que você está falando que não tem aposentadoria. Não tem mais nada dessas coisas aí. Então pensa. Você já vai ter que trabalhar para viver. Para se sustentar. Então pensa assim. Imagina você fazer uma coisa que você não gosta o resto da sua vida. É complicado. É complicado, né. Então vale a pena assim fazer o que você acredita. É isso aí, galerinha. Agora vamos para o nosso quarto tópico. É. Isso. Quarto tópico. Quarto. Referência. Pô. Acho que você tem que ter referência na sua vida, né. A gente querendo ou não. A gente é influenciado toda hora. Você não tem como escolher não ser influenciado. Mas você pode escolher por quem ser influenciado. Uma pessoa que eu, cara, eu admiro muito. Que foi um marco na minha vida. É o Flávio Augusto. Flávio Augusto. Flávio Augusto. Você bate por tudo aí, cara. Sério. Se você tiver oportunidade, meu. Pesquisa. Esse cara é fantástico. Hoje ele está muito conhecido aí. Está um empreendedor de sucesso. Mas assim. É mais do que os resultados dele. É o que ele passa como pessoa. Quem ele realmente é. A humildade dele, gente. A humildade. O que realmente importa na vida. Que é a nossa essência. Ele tem um canal, gente. Aqui no YouTube. Eu nem sei se ele está atualizando muito. Eu acho que não, né. De nos últimos tempos. Mas ele tem vários vídeos, gente. Que vai ajudar muito vocês. Eu vou colocar aqui no inbox o link do canal dele. Para quem quiser conhecer. E ele conta a história da vida dele. Como ele começou. E sem tirar que ele dá dicas maravilhosas, gente. Então vale a pena conhecer Flávio Augusto. Eu vou deixar o link aqui no inbox. É Flávio Augusto da Silva. Pesquisa aí. Então basicamente é isso. Vai estar o link aqui embaixo. Basicamente é isso, meu. Pesquise. Admire pessoas que são melhor do que você. Melhor no quesito assim. Que tem mais informação. Que tem mais informação. Que tem mais conhecimento. Se possível. Esteja com essas pessoas. Claro que eu nunca. Na condição que eu estou. Ia estar do lado do Flávio Augusto. Mas hoje tem internet. Tem informação. Então. Algo que te aproxima. Te aproxima o que? Aproxima da mentalidade daquele cara. Pô. Tem duas formas de você aprender na vida. Uma é com seus erros. Tem coisa que você vai ter que aprender com seus erros mesmo. E a outra. Você pode ouvir alguma pessoa que sabe mais do que você. Entendeu? E não necessariamente é alguém famoso. Você pode ter alguém de referência. Seu pai. Seu amante. Seu parente. Claro. Então tipo assim. Busque referências positivas. Sabe? Assim. Pessoas que tipo. Cara. Ele deu certo. Eu vou dar certo também. Entendeu? E se inspire nisso. Que você vai conseguir. É isso aí gente. Referências. Tem gente que tem inveja. Eu prefiro ter admiração. Beleza? É isso aí. Então agora vamos para o quinto e último tópico. Não, mas tem mais. Não é o quinto? Como você falou que é o último? Tem extra. É extra. Ah gente. Então vai ter extra. Tá? Vai. Vai. Pessoal. Estudar. Pera aí. Corta. Aqui é tudo no improviso. Não tem nada disso. Vai. Pessoal. Estudar. Meu. Estuda. Leia livro. Pesquise. É o que a gente está falando. Deixa um pouquinho algumas coisas aqui. Não tem tanta importância na sua vida. Que não vai agregar muito na sua vida. Ou não vai agregar nada. Cara. Deixa um pouco de lado. Vai buscar o que realmente vai te construir. Que vai construir uma mentalidade para você alcançar as suas coisas. Leia livro. Pesquisa vídeo. Compra curso. Eu vejo muita gente que fala assim. Ai não. Tipo assim. O YouTube gente. Ele ensina muito sobre qualquer área que você queira ingressar. Só que tem coisas gente. Que ninguém vai te dar de graça. Ninguém vai falar assim. Para você pegar na sua mão. Para você fazer. Faz isso. Eu recebo muita mensagem de pessoas falando assim. Camila. Mas como você fez. Como que é. Me passa seu fornecedor. Gente. Isso são coisas que ninguém vai te dar de graça. Então. Para isso. Existem muitos cursos. Aqui no YouTube mesmo. Tem várias pessoas que vendem cursos de marketing. Marketing digital. Confeitaria. Se você gosta de trabalhar com doces. Enfim. Então. Invista no seu conhecimento. Nunca ache assim que. Ah. Porque é um absurdo. Pagar por um curso. Ou por uma palestra. Que alguém está dando. Você tem que pensar. No quanto isso vai agregar na sua vida. O quanto de retorno. Isso vai trazer na sua vida. Exato. Então ao invés de você ficar perdendo tempo. Às vezes assistindo coisas aqui no YouTube. Que não tem muito fundamento. Procure estudar essas pessoas. Sabe. Pessoas que são do seu segmento. Que você quer. Quer. Quer seguir aí. E procure aprender mais. Se ele tiver palestras. Cursos. Enfim. Se você tiver condições. Claro. Invista nisso gente. Porque isso sim. É um bom investimento. Pelo menos a gente acredita que sim. Pô. Demais. Às vezes. O que ele vai te passar ali. Você vai economizar. Dois. Três. Cinco anos da sua vida. Exatamente. E você vai levar pro resto da vida. É o tempo que você ali. Tá trabalhando. Errando e tal. Às vezes o cara te passa aquilo ali. Pô. É dois anos economizado. Três. E tempo. Dinheiro você recupera. Mas tempo não volta mais. É isso aí. Vamos lá. Então agora vamos para o sexto tópico extra. Que eu nem sabia que tinha. Agora tá tendo gente. Erros. O sexto é erros. Cara. Não tenha medo de errar. Vai e faz. Infelizmente. A gente é criado assim. Até por amor do nosso familiar. Ah. Eu não vou. Criado numa bolha. Pra não deixar a gente errar. Mas o erro. Ele faz parte do aprendizado. Quando você começou a aprender a andar de bicicleta. Você caiu um monte de vezes. Mas. Cada vez que você caía. Você se levantava. Você andava mais um pouquinho. Mas só que isso na sua mente. Você foi entendendo. Que você podia continuar. Entendeu? Então é isso. Não tenha medo. Não tenha. Faça. Eu conheço muita gente. Que tem medo. Tipo assim. De sair do emprego. E tal. Pra poder arriscar. E ter o próprio negócio. Aí fica aquele pensamento. Ah. Mas isso não der certo. Ah. Mas e isso e aquilo. Meu. Não fique pensando nisso. Sabe? Arrisca. Faz o seu melhor. Mas o seu melhor. Não faça de qualquer jeito. Faça o seu melhor. Se você tiver tentado de tudo. Mas tudo mesmo. E mesmo assim não tiver dado certo. Aí sim. Você pode voltar pro seu emprego convencional. Procurar o desemprego e tudo mais. Mas gente. Quem tenta mesmo. Vai até as últimas consequências. Estuda. Faz o possível. É impossível não dar certo gente. É sério. É impossível não dar certo. Então. Perca esse medo. Perca essa coisa de estabilidade. Porque na real. Essa instabilidade que muitos acham que tem. Com salário. Carteira assinada. Na real. É uma instabilidade falsa. Não existe. Não existe. Então. Erra gente. Erra. Porque errar faz bem. A gente aprende muito. A gente não erra na vida. Assim. Pessoal. A gente às vezes não conhece uma pessoa. Investe tudo na pessoa e não dá certo. E aí o que você faz? Você parte pra uma próxima. E a vida é assim gente. Na vida financeira também é a mesma coisa. Você tem que tentar. Você tem que arriscar. Porque às vezes você pode estar perdendo uma grande chance. De ser feliz. De trabalhar com o que você gosta. De ter um retorno incrível. Porque você tem medo de errar. Beleza? Então gente. Agora vamos para o sétimo. E último tópico. É? É o último? É o último. É o último. É um que é bem complicado. Mais ou menos complicado. Que é não misture as finanças. É um pouco difícil né. Você não misturar. Mas cara. Quanto mais organizado você for. Quanto mais você conseguir separar isso. Melhor vai ser o seu empreendimento. A gente demorou. A gente demorou. A gente tem quatro anos que a gente está nisso né amor. Mais ou menos. E a gente demorou viu gente. Para aprender isso. Não foi fácil. Se vocês quiserem. No próximo vídeo. Eu posso estar trazendo para vocês. Eu e o Didio aqui. O meu amor. Diego. A gente pode estar trazendo para vocês o aplicativo. Que a gente usa né amor. Sim. Para controlar nossas finanças. E desde que a gente começou a usar esse aplicativo. Gente. Deu super certo né amor. Na verdade o aplicativo é só uma ferramenta. Sim. Mas ele dá um suporte muito grande. Tem outras dicas também. Se vocês quiserem. A gente pode vir aqui fazer um vídeo. Só com essas dicas de finanças né moço. Sim também. Mostrando para vocês o aplicativo. E mais ou menos. Como a gente fez para se organizar. E está dando certo. Vai para o próximo vídeo gente. Que esse vídeo já vai ficar enorme. Então vai ser para o próximo vídeo. Se vocês quiserem. Comenta aqui embaixo. Se vocês querem saber dessas dicas de finanças. Que daí eu vou vir aqui com o Diego. E a gente vai gravar um próximo vídeo para vocês sobre finanças. Se tiver outros assuntos também. Que vocês acham que seja bacana. Comenta aí. Que a gente vai fazer. Discute. Fala um pouquinho mais. Aqui a gente está dando um geralzão. Porque não dá para falar tudo detalhado. Não dá gente. Se falar tudo que a gente quer falar. O vídeo já vai ficar grande tá. Vai ficar imenso. Vocês não vão aguentar. Então vamos fazer o seguinte. Vocês coloquem aqui embaixo nos comentários. Tudo que vocês querem saber. Sobre a nossa loja online. Como que faz. Tudo que vocês tiverem dúvidas. Que daí eu vou fazer um vídeo de perguntas e respostas. Onde eu e o Diego vamos vir aqui. E vamos responder tudo para vocês. Se vocês tiverem dúvidas. Tá bom? E também mande sugestões aí de tópicos. E tudo mais que vocês querem saber. É isso aí galera. É isso aí. Manda. Comenta. Fala. Grita. Tamo aí para ajudar pessoal. Quem a gente puder de coração aberto aqui. O pouco que a gente sabe. A gente vai estar compartilhando. Tá bom? Então esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham entendido. Que de alguma forma possa agregar na vida de vocês. E possa ajudar vocês aí. Que está pensando em ter um negócio online. Físico. Ou você que já tenha também. Tá bom? E é isso. Beijos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se você gostou. Se inscreva no canal. Da Camilinha. O canal da Mila. Dá o like. Gente. Eu ia falar. Ai gente. Vai querer o marido. Camilinha. É que ele me chama de Camilinha. Eu chamo ela de Camilinha. Tá bom? Dá o like. Se inscreve no canal. Que toda semana tem vídeo. Tá bom? A gente vai tentar trazer pelo menos um vídeo por semana. Tá bom gente? Se vocês gostarem. Se a gente tiver que vocês gostarem desse tema. A gente traz um vídeo por semana nesse assunto para vocês. É isso aí meninas. Tchau. Falou. Tchau, tchau.